Hoje vou contar uma história que eu gostei muito de ter lido, do Lázaro Ramos, também grande escritor. Se chama Cadernos Sem Rimas da Maria. E esse livro tem a ilustração feita por Maurício Negro, que dá todo o tom e todo o cenário onde se passa essa história. Maria é meu nome. Sim, tenho um irmão, João. Mas não somos conto de fadas, nem venho fazer piadas. E acabei falando em rima. Será que é da família Macina? Explico. Meu irmão João escreveu um caderno colorido, bem legal, e todo em rima. Gosto muito do livredo, mas explicar não é o que me anima. Sou mais da invenção, pra fazer provocação. Tá bom, parece que eu sou do contra, mas o que posso fazer se o oposto me deixa tonta? Rima é bom. Arte nobre, coisa fina. Mas não gosto. É meu direito. E também sobe minha crina quando dizem. Não faça isso. Não queira aquilo. Não é coisa de menina. O caderno é legal, ele ensina. Mas minha história é de outro jeito. Eu não sou dessa rotina. Se quiser, eu sou prosa, verso, conto. Isso é o que me fascina. Joãozinho ri do meu jeito e me chama. Atrapalhante. Ele inventou uma palavra. Então, daqui, sigo adiante. Este é o meu caderno, sem rimas e com palavras inventadas. Eu sou mais nova que João. Tudo que ele faz, eu quero cimentar um pouco. Que mal tem isso? Ele brinca comigo, mas às vezes se irrita. Quando eu quero o copo, que ele usa, a espada laser, o uniforme dele da escola, ele grita. Sai, Maria! Você é atrapalhante. Mas só faço porque quero estar bem perto dele. Grudadinha. João é legal e divertido. E fica engraçado quando implica comigo. Sempre quero brincar mais um pouquinho. Mas não conta pra ele, tá bom? Porque, enquanto isso, eu posso continuar bem atrapalhante e dar boas risadas. Tem sabor que não se explica. Não é doce nem azito. Muito menos salgado. É um sabor como o pão do meu avô, que tem chocolate, passa e pitanga. Ele explode na minha boca. É macio e misturado. Como explicar esse gosto? Sim, esplectoroso. Mas você pode usar essa palavra também pra descrever alguém que te diverte muito. Exemplo. Meu primo Pedrinho é tão esplectoroso. Meu cabelo é bem crispinho. Uso black e uso cacho. Às vezes meu pai faz carinho e a mão fica presa, parecendo um embaraço. Mas não é. É um convite pra fazer um denguidacho. Denguidacho é um carinho mais demorado na cabeça, nos meus cachos. E eu adoro. Liberdeito. Liberdeito é difícil de explicar. Tem a ver com liberdade. Mas só isso não vai bastar. Junte também com direito. De ir e vir, de ser e de estar. Sabe quando você faz uma coisa e alguém te diz não se comporte assim, para os meninos não acharem que você é isso ou aquilo? Pois é. Eu cá com os meus botões, acho que os meninos é que deviam aprender a respeitar o meu jeito de ser e viver. E devia ter esse liberdeito, não é? Girmão. É. Tem a ver com meu irmão João. Ele e eu convivemos de um jeito tão legal. Eu não quero ser melhor que ele, ele não quer ser melhor que eu. Ele é meu parceiro de sorrisos e de chorinho. Esse tipo de irmão merecia se chamar de irmão. Em homenagem ao meu João. Vesto. Pode ser o nome de toda peça de roupa que você inventa no meio da brincadeira e que ainda não tem nome. Calça, camisa, vestido, já era. Aquele saco de papel de supermercado que coloco na cabeça seria um vesto de cabeça. Aquele pedaço de fita crepe junto com o jornal que enrolou debaixo do braço é um vesto de sovaco. Aquela toalha de mesa que amontoa da perna até o pescoço é o mundialmente conhecido vesto de corpo todo. Simples. Sabe quando num grupo grande todo mundo ri, menos você? Porque estava desatento, porque não entendeu mesmo a piada? Pois é. Resilhuda é aquele sorriso que você dá um segundo depois de todo o grupo. Seguido de um olhar um pouco desesperado para o seu melhor amigo ou para alguém mais próximo de você. A resilhuda é também um pedido de socorro. Para que esse amigo te explique o mais rápido e discreto possível do que todos riem. Sinusite. Para mim não devia ser uma doença. Devia ser quando um sino toca tanto que atrapalha a sua conversa. Exemplo. Pare de tocar isso. Pare de fazer essa sinusite que eu quero conversar. Sororidade. Sim, eu sei que essa palavra já existe. Minha mãe foi quem disse. Com voz séria ela falou. Sororidade é a união entre mulheres, baseada na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Fez assim minha cabeça. Por causa das palavrinhas difíceis, botei a minha explicação aqui. Atenção, vou explicar do meu jeito. Sororidade é ser diferente de uma certa princesa, que com medo de que levem seu príncipe, não convida outras para sua mesa. Um desperto. E saber que a outra não é uma inimiga para ter desconfiança, mas sim alguém para entender e até fazer aliança. Kikiu. Um chamo de cosquinha, mas para mim Kikiu é diferente. Não é só encostar os dedos na minha cintura para que eu dê uma risada. Kikiu é um monte de coisas juntas. É o olhar maroto que você já sabe que anuncia a cócega. É a mão se levantando com os dedos balançando. E por fim, é a cosquinha acompanhada de uma pessoa dizendo Kikiu. E assim uma gargalhada bem gostosa explode. Aqui vale uma observação. Tive que escrever Kikiu no meu caderno. Porque até três anos de idade, eu pensava que sovaco era Kikiu. De tanto que meu pai pegava embaixo do meu bracinho e dizia Kikiu. Vai, chama alguém e experimenta. Como surge um ditado? Ninguém sabe ao certo. Por isso, falar qual é o mais correto, só quem quer se fazer desperto. Eu aqui fiz deste jeito. Escolho o que para mim faz um quadro mais engraçado. E dou o nome do dito ditoso. Ou seja, é o ditado que faz um desenho amalucado. Exemplos. Quem não tem cão, caça com gato. Eu prefiro. Quem não tem cão, caça como gato. Já vejo um cachorro preguiçoso e a dona tendo de correr para o quintal dizendo Miau, miau. Cuspido e escarrado. É antigo e bem magento. Eu gosto. E nem venham me dizer que alguém é esculpido e encarrara. Dito ditosamente eu falo. Pai, eu sou cuspido e escarrada minha mãe. E o João é cuspido e escarrado você. E esse menino parece que tem bicho carpinteiro. No meu dito ditoso, obedece a este roteiro. Vejo um monte de bicho carpinteiro dançando no corpo de um serrote. Construindo um beliche, um baú do tesouro e um veleiro. Viu? Viu o que eu disse? Não dá pra rir. Dá pra rir? Dito ditoso. Júbula. Poderia ser o adjetivo dado a toda palavra que te emociona. Só de ouvir e pensar no que ela significa. Sorriso, saudade, respeito, sossego, conquista, amigo, satisfação, família, parceiro, solfejo, amor. Quer testar? Se aprome em um lugar silencioso e leia uma por uma as palavras aí de cima. Lindas, né? Aprendi no caderno de rimas do meu irmão. Acabei rimando um pouco, mas bem livre e sem limites. Gostei desta brincadeira. Atiçou inconvencionices. E agora que o livro chegou ao fim, tenho aqui o meu palpite. Você se animou tanto que vai entrar no meu joguete. Vai correr que nem foguete e criar mil palavretes. Cadernos de rima da Maria. Lázaro Ramos, muito obrigado. E obrigado ao Maurício Negro, que fez essas ilustrações tão lindas. E vocês, crianças, divirtam-se e me contem o que vocês acharam dessa história. Se vocês gostam de ouvir história. Até! Tchau, tchau.